Bom, meninas, voltei. Tivemos problemas técnicos com a minha internet, com o meu computador, enfim, mas agora eu tô de volta. E dessa vez eu vim com um vídeo pra estar falando um pouco sobre o curso de comissária de bolo. Como eu já falei no primeiro vídeo, era uma paixão minha fazer o curso, um objetivo, e finalmente me matriculei. Então, eu optei por um curso à distância, porque pra mim seria o mais fácil, uma vez que, além de ter um neném, eu trabalho com maquiagem, penteado, unhas, e o meu maior público é atendido aos finais de semana. Então, eu não teria como abrir mão disso, se eu também não pago o curso, né? Eu consegui uma escola, eu pesquisei várias escolas, e eu optei por fazer na AeroPB. Essa é uma escola que fica em Florianópolis. Ela é uma olhada pela Nath, ela é toda correta. Conversei com alguns alunos que fazem o presencial, e conversei com uma aluna que fez o semi-presencial, que é, no caso, o à distância. E ela me falou que ela gostou muito, ela não fez de comissário, ela fez de técnico em, era nada, alguma coisa, mecânico, alguma coisa assim. E foi a melhor opção, além de sair mais em conta, se eu colocasse no papel, ao invés de ir todo, todo final de semana pra cidade vizinha, pra poder fazer, né? O que é onde eu moro no interior, e que não possui uma escola. Então, a respeito do curso, ao longo dele, ele começa em fevereiro, eu vou falando um pouco mais, como vai funcionar esse curso, a distância, se vale a pena, se não vale, os prós e os contras, né? Vou contando toda a minha experiência pra vocês. Sobre o CMA, o CMA, ele, eu, ele é, nada mais é do que o certificado médico aeronáutico. O CMA é um exame médico, que a gente tem que fazer uma junta médica autorizada pela NAC, pra poder finalizar o curso, e pra poder, também, fazer a prova da NAC, enfim, faz parte do processo. Ele, você pode estar fazendo durante o curso, antes da parte prática, que é a parte de, que vai na mata, né? A parte de salvação, que é a parte de terra mesmo, ali, né? Pra casa, aconteceu com o acidente. E, eu resolvi, é, tá fazendo o meu CMA logo no início, porque tem vários fatores que te reprovam no CMA. E, sendo reprovado deles, não adianta fazer curso, é um dinheiro jogado fora, porque você não consegue se formar, não consegue prestar a banca da NAC, e com isso você também não consegue, é, se tornar uma comissária de novo, ou um comissário, né? De novo. Então, optei por fazer antes, é, antes de ir lá prestar, porque não é um exame barato, eu andei pesquisando, e o valor tá em cerca de R$ 590,00, são dois dias de exames. Eu, no caso, vou fazer no Rio, que é Rio de Janeiro, é o mais próximo da minha cidade, álbum de treino, né? É, só que eu fui fazer alguns exames antes, eu conselho todo mundo a fazer um check-up. Nesse check-up, eu descobri que eu teria que perder um pouco de peso, eu descobri que eu vou ter que fazer uma cirurgia, por fatores que me reprovariam. Nada muito complicado, mas é uma coisa que eu vou ter que ir fazendo. Então, o concurso começa em fevereiro, minha meta é até fevereiro, tá com isso tudo feito, pra tá fazendo esse exame médico, uma junta médica autorizada, até março, né? Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Assim que eu também fizer o SMA, eu venho aqui e conto pra vocês como é que foi o meu exame lá. Eu vim bater um pouquinho desse papo com vocês sobre aviação, pra vocês entenderem que não é tão simples, né? Ah, eu quero ser uma moça, pá, virer uma moça, não. É um custo, não é barato, você tem que fazer um curso de aproximadamente seis meses, tem algumas escolas que estão intensivos, tem outras que são de quatro, que são todos os dias. Então, você tem que se planejar, tem que se organizar, se você quiser se tornar, né, um comissário, um comissário, e a primeira etapa é fazer o exame médico, a segunda etapa é você se formar no curso, e a terceira etapa é você fazer a banca da NAC e ser aprovado. Depois disso, você vai pegar e vai começar a inventar o seu currículo. Não é um currículo como o outro qualquer, é um currículo mais específico, é um currículo que tem uma foto mais específica. Antes de fazer qualquer coisa, pesquisa, vê se isso mesmo é o que você quer, porque não é tão fácil quanto parece, nem tão barato. O curso, ele sai em torno de dois mil a três mil reais, dependendo de onde você faz. Isso só o custo do curso, fora os exames e, né, fora todos os outros gastos que você possa ver até. Aconselho, eu aconselho que você tenha alguém para te ajudar, você fazer o curso, mas a contrapartida está trabalhando ou está fazendo outra coisa. sobre a minha pretensão é, não é uma carreira internacional, até porque eu não poderia, no momento, tentar uma carreira internacional, porque eu possuo uma tatuagem local que eles não assentam, né. Então, o meu objetivo é realmente uma empresa aqui, que talvez façam voos internacionais, mas não tentar uma carreira internacional. Até porque, exigências de algumas, é que você não seja casada, e eu sou casada, é que você não tenha filhos, e eu já tenho filho. Então, pensa em tudo isso, e se planeja, e se organiza, antes de iniciar o processo, né, para a nossa carreira. Então, hoje foi um bate-papo rapidinho, curtinho, sobre como está mudando as coisas. Eu vou estar vindo com pessoas que já fizeram o curso presencial, para estar, né, vindo falar com maior autoridade. Assim que, é, o meu pós-feira, como eu já sei o que eu vou explicar logo. E nesse meio tempo, eu vou tentar trazer para vocês assuntos de comissário, de como posso ajudar vocês nesse meio de caminho aí, para quem quer se tornar um comissário. Para as que já são, eu peço que acompanhem, porque a gente vai, porque eu, no caso, vou estar aqui sempre ensinando uma maquiagem, é, alguma coisa que, com certeza, vai ser de interesse para vocês, é bem legal. Então, meninas, por hoje é isso, bate-papo rápido. Em breve eu vou voltar com informações mais concretas. Acompanhando, viu? Beijos, tchau, tchau.